Vamos comer uma sopinha, pessoal? Vou regar a sopa aqui, ó. Olha o sopão. Dá um limãozinho, ó. Olha. Um limãozinho, ó. Bem, Vitória. Senta aí, ó. Olha o teu olho. Tá quente, hein? Essa macarrão. Tá quente, ó. O teu. Olha aqui, ó. Olha o tutana aqui, o tutana. Olha o zóio que o tutana. Olha, Vitória. Tem muita barça, hein? Tá dando. Olha. Ai, graças a Deus. Não vai sair ruim, não, velho. Ela tá... Ela tá... Ela tá... Tá dizendo que não quer sair ruim, não vai sair, não. Que não vai sair com a marinha, não. Que vai sair com a marinha, velho, velho. Olha. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vitória está na... Chegou. Tá conosco de novo. Ela tá só queijando aqui, ó. Eu tô agora dizendo que eu tô só queijando, né? É, não? Tu vê essa dali só. Assim, ó. Vem cá, tá toda a ponteada. Deixa ele. Aqui sabe o que passa o poitinho, hein? Vem, Jesus. Não, graças a Deus. Deu tudo certo, não? Deu tudo certo, não? Não é uma sensação. Amém, amém. Graças a Deus. Se pega com Deus, é valedinha, gente. Se o que a gente for fazer, se fala com Deus primeiramente, né? Que Ele ajuda. Todos nós. Então, Mek, cadê o Mek? Ali, Mek, ó. Mek é um cachorro que eu tenho aqui. Tá aqui debaixo de perto e eu mexendo na moça bem aqui. Só tá ficando dor, né? O que é? A sopa. Duro. A sopa é dura de... A sopa é dura de... A sopa é dura de... Com grossa. Não é dura. Ai, Jesus. Calor. É final de manhã, chavarrilha, né? É, final de manhã. Melhor do que é queijo, irmão. Eu era disso, não. É melhor do que é queijo. Fico, caba sua. Tá sua, né? É, com suco. Quem não sua? Não, não, não. Eu vou bater não, quero não. Não. Eu ia que te javi, né? Fico, caba. Você botou o doce no fogo Já botou as coisas dentro? Já botou as coisas dentro? E agora para esquecer o negócio de plástico Dentro do fogo também, o que eu vou tirar foi eu Eu consegui erupim Não tem prato não, eu esqueci de dar Da carreira Daqui mesmo, tem prato Não derreteu nada não Derreteu porque eu ouvi Não derreteu porque eu ouvi Tá ralar no fogo Você me ouve queijo, olha só Eu já estava ficando esquecido das coisas É a idade É o vovô caduca Eu não lhe vovô caduca aqui não, eu sou jovem É, eu vou três vezes Duas meninas e um menino Eu sinto maior orgulho, gente Porque eu já sou avó três vezes Duas meninas e um menino É o orgulho da minha vida Meus quatro filhos, meus três meninos Em nome de Jesus Tem orgulho não? A gente não recebeu não Eu sou jovem ainda De novo É a benção de Deus É a benção de Deus Enchei Oxê Ela nem com medo de encher Chega de que? Ela está nem tomando o carro dali Ela vai tomar a sopa com galo Quem já viu? É burro O molho para o final. O molho. O molho. O molho que deu. Então molhou de suor. Eu estou comendo uma dessas jeirinhas agora. Oi. Quando eu cheguei. Mas eu vou comer. Vamos ver essa camisa dele, meu filho. De colorau. Que é a nova, né? É. Tem que comprar a criança. Tem que comprar a Vênis. O pai tem que usar sua roupa. Não tem que comprar a criança. Tem que comprar um babadou. Essa camisa eu comprei na semana passada. Comprei na semana passada. Já desgastei todinho com... Com quanto é pai? 70. 70, 75. 75. 75. 75. Comprei dois. Foi 130 real. Duas camisas. É? 65. 65. 65. 65. Se deu 130, foi de 65. Foi de 130 reais. Duas camisas. Ela foi de 65. É. Não, era 140, as duas. Ela foi de 10. Ela foi de 10. Ela foi de 10. Eu já freguei. Ô pai, filho, deu 135. 130. Foi 130, as duas. Era 140. Ela foi de 10 real. Aí eu paguei 140, 130, mais 20. Aí deu 160, 165 mesmo. Porque a gente que ela tava com 60. 70 real, cada uma camisa dela. Se eu já desgraçava todinho, ó. Um negócio de graça de carne. De cora-ragua. Aí a gente saiu. A senina falou, né? Mas eu só peguei uma luzinha ali. Deixei até o lado. Deixei tudo todinho. Você é manga? Vai, irmão. Vai, irmão, um pouquinho. É tutana aqui, hein? É? É? Tutana, é tutana. É só tutana. Eu vou comer muito não, porque pode dormir, pessoal. Eu vou comer pouquinho, né? Mas já comi um prato desse aqui, ó. Já comi um, ó. E vou comer mais um pouquinho. A gente pode comer permeta, viu? Vou comer um pouquinho, porque... Vou comer um pouquinho, porque... A gente pode dormir de noite assim. Não pode comer muito não. Olha aqui, ó. Vera. Convidada de espanha a gente. Não foi tudo que a gente dá a espera, não? Não. Eita, velho. Eita, velho. Não ia pra igreja, aí não deu tempo, viu? Foi. Não foi, não, velho? É. A gente deu o recado, mas ela não viu, não, foi? Foi. Eu vou dar um banhinho, que ideia é esse. Passou o dia todo e dormindo. Tá dormindo. Mas agora que eu dou uma vez agora de tarde, foi, foi. Então já deu um? A pessoa não só dá um, não? Tô suando, viu? Tô suando, porque tá quente aqui, ó. É de manhã. Agora tá aquela só feio ruim. Puxou? Ah, mano. Ai. Tá dormindo. Agora é peidão, não puxou a rua. A pessoa tá perto de ideia, ela é que o da féla só tem um peido. Então é peido, mano. Então antes que a menina puxou a ele, vai. Temos peido. Eu não sei se não, parece que é que é meu. A gente tem também, então, mas. I don't think. Parece que ela dá um banhinho, assim. Eu acabei de levar oitinho, mano. É o quê? Mais bonito que o teu. É. Molho no joio. Temos muito. E a gente tenta na cama ela hoje, era como é que a gente fazia? Oh, 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 olha pra mim, não. Eu tô aqui, gente. Mas ela parou, vocês chegaram lá. Parou, ela tava morrendo de tudo. Ela parou, sim. Eu a comi de umas pratos. É linda, pessoal. É linda, a menina de vitória, viu? É linda de Deus. Parece com o enio, parece com o enio. Vai mostrar aí? Ela tá dormindo. Vai, eu te... De dia. É, amanhã quando fizer um vídeo. Comendo um almoço que a gente for fazer, é moço. Boa noite. Boa noite. É, pra ir. Você fica aí só conversando em um cão. Tem que interagir, tá? Tem. Tem que interagir. Mas vai interagir se não conversar. Deixa eu conversando aí em um cão, não como. Tô lhe ligando. Rápido mesmo. Só dito, na fé, meu amigo. É, na fé. Só olhando porque eu como. É, eu não como. É, eu pego a colher. Deixa desvadeada. Oxi. Olha aí, mamãe. Tá jantando como, não é? Pera de Deus. Vem, vem, já aqui, ó. Só sopa. Bota o cimento. Quem não quer ganhar? Se tiver, vai queimar a boca. Deixa eu não. O cimento se queima. Tá bom, mamãe, eu gosto. Bota na minha, que tu não gosta. Supa boa, né, irmã Tânia? Tá bom, né? Ela comeu três pratos, né? Eu comei quatro em casa. Olha a minha, gente. Tem que só puxar lá para lá. Deixa eu ter uma ver pra ficar em roda. Não pode copar. Leu, eu vou de novo. Eita. Epa, que boa. Tá bom, não mexer o doce de novo, né? Mãe, aqui, ó. Bota a pimentinha, mamãe, aqui, ó. Olha, isso aqui é que nem iago. Ó, iago é com limão, irmão. Com limão. Ó. É, velho. Ó, ó. Isso aqui é clavo, ó. Isso aqui que tem carne, tá? Só aqui, ó. Vou gostar, viu? Aí, a menina botou, não... A menina botou alguém que passou para fazer a sua maceta. Ele só é cheio de carne, ó. Aí, ó. E aí? Tudo feito de corte. Vai, na mão, tá daqui, ó. A menina tá comendo o que? Que é um bonzão, ó. Olha, quanto soco hoje e soco amanhã. Olha. Chama. Tu não joia, não é sopa? Eu mesmo não joia, não é sopa, não. Então, ela comia sopa todo dia, né? O que? O que é doido? Ela parece com um túnel. Chama na bota. Chama, ó. Como eu tô indo tá molhado, suor. Sué. Olha isso aqui, ó. Eu tô comendo a sopa quente. Chama na bota. Tchau. Tchau, meu bem. Tchau. A roxa. A roxa, galerinha, né? Come a onça. É vovô. Come a onça. É tu. Que é a onça. Come a onça. E vocês são os filhotinhos, né? A bobo é a criança Quem é criança? Tu? Tu? É, tu? Tu me viu aonde hoje na rua? Tu me viu na rua aonde hoje? Na Ivona É? Na Ivona Eu tava aonde? Na rua Aí tu foi pedir qualquer coisa? Não Hoje não Eu te dei o que na rua? Nada Eu te dei ali, né? Nada, foi falando que comprou Não foi? Ei É tui Você já é quando te diz não? Na rua não é pipoca não? Hum Não foi o que te diz não? Hum E aí pode me diz não Não foi o que me diz não Não foi o que me diz não Não é no Frederico não É não É não É vó, né? Não Não é assim Mas tu chegou na tua mãe de oi? Não Não, porque a bobo estava no chão Tinha com os troços lá Ah, bonita Quando ele chegou, quando ele chegou O troço lá estava no chão Hum Os troços lá, nas boboas A gente já tinha comprado O povo não vai passando Botando dentro das bolsas do Mercadinho Botando assim as bolsas no chão É No cantinho Aí já estava assim Eu disse tira aí Aí mandei a menina Quem tirou foi a menina A menina que estava A menina do Mercadinho Ela tirou e deu lá Ela não falou que tinha a mão dele não Tá por isso que dá Tá por isso, velho Ele é esperto Não vai Porque ele é esperto Não vai, porque ele é esperto Não vai, porque ele é esperto Papá, peço para ele Ele chegou com outra agora que ela tinha comprado Agora ficou de noite Não foi? E um refrigerante E a outra Não vai, não sei Pera, galera Pera, gente Minha excelente Não vai comer Que eu não posso comer limão, não Aí, minha gente Eu não tenho A mulher tem um menino Fica se reclamando Ela diz que quando casar Ela tem logo dois De uma vez Né, irmão Vera? É Você tem logo dois de uma vez? É Arrocha, arrocha Ela ia chupar o rosto, ela ia chupar o rosto. Chupa irmão Vera. Chupa irmão Vera. Olha que é bom aí o tuto na de dentro. Foi me evitar, ela não desiste. Do outro lado. Bota assim, bota aqui que ela ia e tu coma ali ó. Chupa aí sim, esse lado daí. Eu não sei nem. Ela diz que é muito bonito né irmão Vera. É lindo. Olha aqui, olha que tem tutando aqui ó. Chupa esse daí Vera. Aí tutando. Vai ficar forte vc. É forte mesmo, é por isso tu cojou. Porque o menino se espirou, se espirou assim. Oxe, eu quase que não tinha tido a menina. Porque no dia você não queria comer. Não, não foi Maurício não. Foi porque a menina era grande, grauda. Me bebeu que deu. Ela nasceu com 3,4 quilos. Ela foi bota, porque a menina era rotida. Vinha grande. E tu viu, não compreendo mais. Ela não era com os bracinhos dela. Não foi bota por isso. E aqui só nasceu com 2 quilos e... 2,4 quilos parece. Não foi bota por isso. Não foi bota. Desesperava no dia do comentário, que esse prêmio é bom para tu. 2. Que doulinho que tava... É, para quem me come. A menininha tava coisando. É. Os teutanos. É. Pois valeu, pessoal. Se inscreva no canal aí, pessoal. E deixa o like aí, pessoal. Deixa o joinha aí, pessoal. Deixa o like, o joinha aí. Agora eu quero mesmo. Fica todo mundo com doce. Uma boa noite para vocês, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite para vocês. E se inscreva no canal aí. Deixa o like aí, pessoal. Deixa o joinha aí. Tá comigo. olá pessoal, estou mexendo no doce do Cordeiro ele deixou aqui vai para cá Ninho, vai para cá olha aqui o doce, que ele botou no fogo e deixou lá aqui o doce de jaca, estou fazendo doce de jaca, como você quer dizer? já fei já? isso aqui é doce de jaca está cheirando? acho que está bonha não Ninho está, olha o mel isso aqui é doce de jaca mas qualquer doce do Cordeiro eu acho muito bom isso aqui está cocada não é combinado? olha vai te falar assim olha o melzinho aí isso aqui é canela que eu botei dentro esses pauzinhos que você está vendo aqui é canela aí canela aí eu vou tirar tudo de para fora isso aqui eu botei só para dar o gosto a canela, aí eu vou tirar tudo de para fora os pauzinhos tem aqui, tem um bocado aqui dentro e agora eu vou dar um biquinho, mamãe isso aqui eu botei canela e alvar doce para fazer doce canela e alvar doce canela e alvar doce essa daqui é a irmã Vera a menina que vai caminhar mais eu para a igreja nós hoje ia para a igreja, aí não deu tempo que eu vou fazer a sopa cheguei estado do rio aí não foi hoje foi a irmã Vera mas domingo nós vamos em nome de Jesus se Deus quiser é a vizinha de nós não tem essa tua comida agora não vai limpar mesmo mais não viu agora só ela ficou de uma vez limpa limpa mesmo compre menos mais sopa Vim eu quero mais sopa e aqui é salcado mais salcado vai ser ai janta tá querendo ai que sopa não o que? mais que tem aqui não manca nem não botei as sopa, esquece no canal de as lado, tchau mas não vim todo mundo com Deus vim todo mundo com Deus tchau